Vou mostrar aqui para vocês aonde fica cada nota, a posição de cada uma, e depois vou mostrar como que vocês devem estudar para conseguir decorar essas notas mais facilmente, tá bom? Então vocês podem observar aqui, que aqui fora eu desenhei o nome das notas, certo? E aqui desenhei a posição que elas ficam no pentagrama. Pessoal, só podemos identificar uma nota, qual é o nome da nota, se é dó, se é mi, se é fá, se ela estiver em um pentagrama, tá bom? Pentagrama são essas cinco linhas e esses quatro espaços, tá bom? E as linhas deles são contadas de baixo para cima, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco. Os espaços, a mesma coisa, um, dois, três, quatro, tá bom? Então, vou pegar a régua aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Nessa primeira, essa primeira nota aqui, quando vocês se identificar que tem uma notinha fora do pentagrama, ela não está encostada em nenhuma linha, e tem um risquinho no meio, nota dó, tá bom? Aquele dó grave, que eu mostrei, sete dedos. Quando vocês encontrarem uma notinha que estiver encostada embaixo, notem bem embaixo da primeira linha, é a nota ré, nota ré, seis dedos. Quando vocês olharem essa nota aqui, quando vocês olharem que tem uma nota na primeira, no meio da primeira linha, notem que a linha fica bem no meio dela, corta ela pela metade, é a nota mi, cinco dedos. No primeiro espaço, nota fá, nota fá, quatro dedos dos sacos. No meio da segunda linha, temos a nota sol, nota sol é três dedos, tá bom? No segundo espaço, nós temos a nota lá, e a nota lá é dois dedos. Próximo, no meio da terceira linha, temos a nota si, que é um dedinho, e no meio do terceiro espaço, temos a nota dó média, que é essa daqui que eu mostrei para vocês, certo? Bom, a próxima nota, nós vamos usar já o registro do saxofone, que é o que eu mostrei para vocês, tá? Então, depois do dó, temos a nota ré, certo? Então, essa notinha aqui, depois desse daqui, todas vão ser com registro. Então, nota ré, três dedos com registro, nota mi, nota mi, cinco dedos com registro, nota fá, quatro dedos com registro, e nota sol, três dedos com o registro.